Você, meu amigo. Sequência na parte musical, vamos lá. Primeira vez que eu teve meu bem Me apaixonei por você Amor, a primeira vista, vejam só O que foi me acontecer Quando eu teve meu coração Pulsou dizendo sim Pedindo a você, meu bem Que engamasse por mim Seus olhos, as luz cor do céu, meu bem Me enchem de emoção Seus cabelos ondeado, meu bem Seu corpo é um violão Deixa-me eu beijar Meus doces lábios de mel Deixa eu abraçar teu corpo Nessa paixão cruel Deixa eu acariciar seu rosto Com meu desejo matar E na chama do seu fogo Meu amor esquentar Você é meu bem querer É tudo o que mais eu quero Por causa do teu amor Eu choro e me desespero Se você não me quiser Não sei o que vou fazer A vida já não é mais vida É triste eu viver sem você Deixa-me eu beijar Teus doces lábios de mel Deixa eu abraçar teu corpo Nessa paixão cruel Deixa eu acariciar seu rosto Pro meu desejo matar E na chama do teu fogo Meu amor esquentar Você é meu bem querer É tudo o que mais eu quero Por causa do teu amor Eu choro e me desespero Se você não me quiser Não sei o que vou fazer A vida já não é mais vida É triste eu viver sem você A vida já não é mais vida É triste eu viver sem você A vida já não é mais vida É triste eu viver sem você Ei, sofrimento danado esse, tá vendo?